A gente vai pro Rio de Janeiro, por lá na capital fluminense, as forças de segurança iniciaram o quarto dia de operações no complexo da Maré, na zona norte da cidade do Rio. Agentes estão ocupando as comunidades desde as primeiras horas da manhã. A nossa repórter Diana Rogers traz as atualizações pra gente. Diana, já estão quatro dias de operações de combate ao tráfico. A gente tem um balanço ainda que parcial dessa operação da polícia? Temos sim, Ana Luíza. Boa tarde pra você, pro Loli e pros ouvintes. Nesses quatro dias de operações no complexo de favelas da Maré, as forças de segurança do Rio já apreenderam 25 criminosos. Lembrando que o objetivo é cumprir 100 mandados de prisão contra traficantes das maiores facções criminosas que atuam no Rio de Janeiro. Além dos 25 presos, os policiais civis e militares também já apreenderam nesses quatro dias mais de meia tonelada de maconha e drogas sintéticas. Além de 100 quilos de pasta base de cocaína. Também foram recuperados mais de 100 veículos roubados e 52 toneladas de barricadas foram retiradas pelos policiais. Hoje, as forças de segurança estão não só no complexo de favelas da Maré, mas também em comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Até o momento, um suspeito morreu durante um confronto com os policiais e um fuzil foi apreendido, totalizando 14 fuzis apreendidos até agora em todos os dias de operações. O complexo esportivo da Maré, a gente lembra que estava sendo utilizado por traficantes para um treinamento de guerrilha. Ele foi recuperado, foi devolvido aos moradores da comunidade da Maré. Segundo a polícia, o total de apreensões até agora nesses quatro dias de operações já causou um prejuízo de 20 milhões de reais às facções criminosas. Lembrando que, paralelamente às ações das forças de segurança, a Secretaria de Administração Benitenciária recolheu 448 aparelhos celulares durante vistoria em todo o sistema prisional fluminense. Além disso, está sendo articulada a transferência de líderes de facções criminosas para presídios federais.